Nós temos até desejado, nós temos que renunciar Glória a Deus para nós poderem entrar neste caminho Aleluia a Deus Glória a Deus Glória a Deus na porta estreita Não pode entrar, irmãos amados, a bagagem E a bagagem, irmãos amados, é o nosso pecado Glória a Deus que nós praticamos todos os dignos Glória a Deus Porque talvez falta conhecimento para nós servir a Deus Aleluia Aleluia, talvez, irmãos amados, nós temos que renunciar A bebida ao corte, não é verdade, meus irmãos? Aleluia a Deus Nós temos que renunciar, irmãos amados, aleluia Muitas coisas que entristece ao Senhor Porque Deus exige em nós, irmãos, santidade na sua presença Glória a Deus Aleluia, talvez, nós temos que renunciar, irmãos amados, a algumas roupas Que não é do agrado do Senhor, não é verdade? É verdade, meu Deus Glória a Deus Glória a Deus Muitas vezes nós temos que renunciar ao jogo de futebol, não é, irmãos? Porque muitas pessoas mostram Como infelizmente eu nunca gostei, desde quando eu era adolescente Nunca gostei do jogo de futebol Eu ia, talvez estava até algumas pinturas Normalmente no meio da piazada Mas eu não gostava Glória a Deus Jogo de baralho também nunca gostei Entrava na brincadeira porque estava no meio da piazada Mas é, poucas, poucas, poucos minutos já me enjoava Me entojava, me enjoava Daqui, na garra mão, não é, irmãos? Aleluia Glória a Deus Outro dia, no meio dos amigos, de novo, também Na esquerda, eu vou tentar ali jogar um pouco de baralho Daqui a pouco já me enjoava Glória a Deus Mas, irmão, nós temos que renunciar ao jogo Aquele joguinho de baralho, né? Tem muitos crentes Tem muitos de juros Quando falta de ensinamento Quando falta de conhecimento Tem muitos crentes Queria dar uma brincadinha, né? De jogar um baralhinho, não é, irmãos? Dá uma brincadeirinha de jogar um estupro De chutar uma bola, não é, irmãos? Aleluia, Deus Glória a Deus Porque talvez faltou Ele não tem um conhecimento Não teve, irmãos Um ensinamento De acordo com a palavra de Deus Aleluia, Senhor Glória a Deus A gente tem o caminho da porta estreita, irmão Porque nós temos que renunciar ao mundo As coisas do mundo Nós estamos aqui no mundo, irmão Vivemos neste mundo Mas nós não podemos fazer parte do mundo Quando fala o mundo, irmãos A Bíblia, o nosso Deus Está referindo, irmãos amados O pecado Glória a Deus Nós vivemos neste mundo No meio do pecado Mas nós não podemos fazer parte do pecado Glória a Deus Os irmãos estão entendendo, meus irmãos Aleluia a Deus Glória a Deus Glória a Deus E muitas das vezes Irmão poderiam trazer outra mensagem Se fosse uma campanha Outro tipo de campanha Não é, irmãos? Talvez uma mensagem Que ia agradar muita gente Talvez alguns irmãos Iam falar em línguas estranhas Glória a Deus Os outros iam chorar Minha alegria Glória a Deus Mas infelizmente Hoje é um culto de santo a ser Um culto, irmãos Que Deus Quer falar conosco A respeito Do nosso comportamento Diante do Senhor Nosso Deus Que é santo Aleluia a Deus Glória a Deus E se sede santo Porque eu sou santo E Ele falou Para nós ser santos Em toda a nossa maneira De viver Aleluia a Deus Hoje não é que assustado E você encontrar muitos crentes A me fazer tudo isso Que eu falei aqui No início dessa mensagem Não é difícil Mas é para vocês Não se escandalizar E nós também Não se escandalizar Nós não podemos fazer O que eles fazem Nós temos que guardar E fazer aquilo E nós aprendemos Da palavra de Deus Aleluia Glória a Deus Nós estamos caminhando Nós temos tanto caminhado O caminho estreito Da porta Aleluia 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 Então nós temos que obedecer O que é a palavra de Deus Não é irmãos Aleluia Se nós não podemos Entrar no reino dos céus E alguém está achando Irmão Que a salvação É expulsar demônio Glória a Deus É passar profecia Glória a Deus É orar por revelações Glória a Deus E outras coisas a mais Mas não guarda a palavra Que se não salva ninguém Aleluia Aleluia Deus Os milagres É cumprimento da palavra E os milagres Acontecem no nome de Jesus Porque no nome de Jesus Tem poder Maravilha Senhor Mas não quer garantir Vamos falar Que eu faço Tais coisas E não o percebo E não guardo A palavra de Deus Eu não santifico A minha vida Na presença do Senhor Não é irmãos Aleluia Realmente Irmãos amados A doutrina Os ensinamentos É coisa que muitos Dizem hoje Não querem pregar mais Não querem falar mais Aleluia Porque eles querem ser Aplaudidos Pelo povo Ele quer Irmãos amados Está aqui no altar Vamos trazendo Palavras bonitas Palavras de bênção Receba isso Receba aquilo Glória a Deus Receba prosperidade E ele quer ser aplaudido Pela plateia Que está ouvindo ele Aleluia Mas nós que temos Compromisso com a palavra De Deus Nós temos que ensinar Porque seus irmãos Irmãos Perderam a salvação Por falta de eu Não ensinar Eu não pregar a verdade Eu também não vou poder Aleluia Muitos não tem compromisso Com a palavra de Deus Com a verdade No evangelho Porque ele quer ser Aplaudido pelo homem Aleluia Ele não quer Irmãos amados Entrestecer alguém Ele quer ser Queridinho Pregador queridinho De todo mundo Glória Glória Mas muitas vezes A verdade dói Mas a verdade também Graças a Deus Muitas vezes Irmãos amados Quando o pastor Usa o cajado Talvez fere a ovelha Machuca a ovelha Mas o pastor Também tem Irmãos o balso O óleo Para curar a ferida Na ovelha E a ovelha Levantar Uma ovelha Saudável Cheia de vida Na presença Aleluia Glória E muitos Pastores Não usam mais O cajado Glória a Deus Irmãos Porque ele não quer Irmãos amados Usar cajado Glória a Deus Porque ele tem Aleluia Não quer perder Membro Da igreja Glória a Deus Ele não quer Irmãos amados Porque os visitantes Muitas vezes Podem se afastar Dos cultos Glória a Deus Glória a Deus Mas a palavra De Deus Irmão Doa onde doer Machuque a onde Machucar Mas irmãos amados Tem que ser empregada Aleluia a Deus Senão irmãos amados Deus vai requerer de mim Vai dizer Meu servo Eu te escolhi Aleluia Mãe de tantos Aleluia Eu te dei Mãos capacidade Tudo que você precisava No meu ministério Mas você não Os ouve Irmãos A autoridade Que eu te dei Aleluia Aleluia Já que nós vamos Meditar na palavra Né irmãos A palavra Do Senhor A palavra É dizendo Acalte lá E vai expor Os falsos Profetas Que vem até vós Vestido Como ovelha Mas Interiormente São lobos Devoradores Vamos falar um pouquinho Aqui nesse versículo Talvez o seu homem Mãos amados Olha no pastor Tá bem vestidinho Palitozinho Perninho novo Brilhando Sapatinho brilhando Glória a Deus Aleluia Todo bem certinho Cabelinho cortadinho Parece ovelha Mas não é ovelha Aleluia É o louvo Tem por a todos Ele se preocupa Irmão É com a lã Das ovelhas É com a gordura Das ovelhas E as ofertas Ele tá preocupado Com o dinheiro Irmão Dos irmãos Para os irmãos Entenderem melhor Aleluia Por isso eu tô Reprisando aqui Para os irmãos Entenderem Os irmãos Podem Alguém Pessoa Me entender Interpretar O que eu falei De outra maneira Né irmãos A gordura A gordura Para nós ficar Brincando Tilda Aconteceria Nem todo Nem todo Nem todo o que me diz O que nós estamos A pular de dentro Nós temos Nós temos Chegar mais a Deus E chegará a nós Aleluia Vamos lá Para o 22 Muito pedirão Naquele dia Senhor Não profetizamos Nós em teu nome Em teu nome Em teu nome Não expulsamos Demônios É duas perguntas Já lê Em teu nome Não fizemos Muitas maravilhas Deu três perguntas Agora vem a resposta No 23 Então lhe direi Abertamente Nunca vós conheci Apartai vós De mim Vós que praticais A iniquidade Iniquidade É o pecado Né irmãos Vamos entender O que é iniquidade É o pecado Glória Dizem Então irmãos Nós temos Que se apartar Do pecado Nós temos Que se apartar De tudo aquilo Que é vaidade De tudo aquilo Irmãos amados Que traz escândalo Para o servo Do Senhor Ou seja Para a igreja Do Senhor Que é para nós Que somos servos De Deus Escandalize Irmãos amados Aleluia Aqueles que nós Vê Aquele irmão Que nos contempla Aqueles que vive Conosco Né irmão Glória Glória a Deus Irmãos amados Nós precisamos Estar na presença De Deus Aleluia O caminho Larga Irmão É bem fácil De andar É espaçoso É largo Você está indo Com o carro Na estradinha Apertado Você até pensa Ai meu Deus do céu Você encontra o outro Aqui comigo A outra tem que sair No meio do mar Para a escada É o carro Para o outro Poder passar Não tem que voltar De ré Até achar Uma saídinha Para o outro Poder passar Mas quando nós chegamos Em Gonzamar Que pegamos Uma rodovinha Uma estrada Boa Uma estrada Larga Ampla Aí quando nós Caio em uma pista Dupla Daí nós estamos Sossegados Daí rende a viagem Que nós esquenta a cabeça Que nós não encontramos Ninguém Que nós estamos No alcance Aí aqui Só nós deixamos Os smileys para trás Irmão com a frente Glória a Deus Aleluia O caminho lá Que não é mais fácil De andar É meu Deus Agora quando você pega Com a estrada Estradinha estreita Cheio de buraco Apertar É difícil Se andar Glória a Deus Aleluia Então irmãos amados Aqui está falando O caminho do céu Glória a Deus É o caminho Da porta estreita É o caminho Que parece É o difícil Mas é o caminho Aleluia 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 Igreja lá Nós temos que se afastar Muitas vezes Do pecado Aleluia Nem que muitos Nos critiquem Nós chamamos de quadrado Pouco Atrasado Nos anos 60 Não é que o povo É se dizer agora Agora nós estamos Na nova geração Agora Nós estamos É nos anos 70 Antigamente Não Mas eu faço Uma pergunta Será que Deus mudou? Aleluia Deus é o Deus dos anos 60 Deus é o Deus do princípio E Deus continua sendo Deus No final de todas as coisas Ele continua sendo Deus Ele continua sendo Deus Aleluia Ele continua sendo Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Agora nós temos que Sair daquela doutrina Que faz tão pesado No missionário É o que nós escutamos Da geração mais nova Alguns Nem todos Quem é espiritual Jamais ele não sai Com uma besteira dessas Aqueles que não são espiritual Que é rapaz Ele está ouvindo escutando Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Igreja amada Igreja do Senhor Jesus Ele nunca mudou E nem vai mudar Ele é o Deus Santo No princípio E será o Deus Santo No final Glória a Deus Ele continua sendo o Santo Quando Ele desceu aqui na terra Ele ressuscitou E sumiu ao céu Do corpo transformado Celestial Santo E Ele vai voltar Para buscar a sua igreja Sendo Santo 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 Ele é o Senhor Aleluia Glória a Deus Aleluia Muitas vezes o seu cabelo Vai branqueando Ele se alegra Os seus cabelos Brancos Dizia que é que eu reensino A presença do Senhor Porque Deus me honrou Porque Deus me honrou Fui jovem Fui moço Fui jovem Agora sou velho Mas servindo a Deus Na palavra Aleluia Aleluia Porque no final Aleluia Nós vamos trocar Glória a Deus Aleluia Esta vida Irmãos Aqui na terra Glória a Deus Aleluia Por uma coroa Muito linda Que está brilhando Lá no céu Que é a herança Que o Pai Vai entregar Para os seus filhos E vai dizer Vinde a mim Aleluia Voste fiel No pouco Sobre o mundo Eu te colocarei Aleluia Amoroso Nos seus filhos Glória Glória E esta coroa Irmãos amados Esse galardão Só vai receber Os vencedores Aleluia Só ganha troféus Que vencem Né irmãos Que perdem Não ganham Aleluia Esta coroa Só para os vencedores E Jesus É o nosso Capitão de guerra Jesus Irmãos amados Está conosco Guerreando Contra o inimigo Que se levanta Contra nós Nós estamos Passando por uma luta O diabo Está nos investindo Investindo em nós Irmãos amados Aleluia Nós oramos Oh Senhor Consagramos A nossa vida Em pleno Em jejum E oração E Deus entra Na peleja Por lá E o inimigo É vencido Derrotado Aleluia Glória Servindo a Deus E damos glória Ao nome Do Senhor Jesus A salvação Para aquele Que guarda A palavra Deus Aleluia Jesus Salvação Para aquele Que obedece A palavra Aleluia Aquele Que não reclama Da doutrina Do Senhor Ele tem alegria De servir a Deus Ele tem alegria De servir o Senhor Não comece a meditar Irmãos E faça o pergunto Para os irmãos Esta vida Será que é muito boa Deus Ninguém sofre Quem concorda Levanta as mãos Glória a Deus É muito boa Não Esta vida É sofrida O povo sofre Ouvido Sofre Ouvido Então Muitas vezes Ele entra Até em depressão Não dorme Não tem medo E pergunto Eu tenho Porque Ele não é acostumado A viver com o povo Né irmãos E até tem medo Glória a Deus Ele tem medo De ser assaltado Ele não dorme direito Ele em qualquer momento Usado Não pode chegar aqui Porque sabe Que eu tenho dinheiro Ele pode me assaltar Pode me matar Para levar o que eu tenho Glória a Deus Então Irmãos Ele não tem sossego Nem na rua Glória a Deus Então esta vida O pobre fica doente O rico também fica Glória a Deus Aleluia Então é uma vida sofrida Glória a Deus Imagina meus irmãos A sofrer aqui na terra E sofrer a nossa eternidade Aleluia Aqui na terra É passageiro Lé irmãos Aqui uns tempos Nós estamos indo Lé irmãos Mas Após a morte A vida é eterna A vida espiritual Nós temos um espírito Nós temos uma alma O corpo na verdade E morre Ela é sepultada Apodrece Mas ela tem uma alma Que sai do nosso corpo Após a morte E esta alma E esta alma Temos amada A vida espiritual E se ela for lançada No inferno O corpo nunca se apaga E o bicho nunca morre Mas se nós entrarmos No reino dos céus Nós vamos gozar Da eternidade Aleluia Que nunca vai ter fim Nunca vamos ter luta Problema Sofrimento De maneira alguma Glória a Deus Porque nós estamos no céu Porque nós vencemos A batalha Aqui na terra Servindo a Deus E ganhamos A salvação Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Irmão Vamos ficar com esta palavra Amém Aleluia 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 A respeito do reino do céu Estou aqui hoje Para pregar o reino do céu Para nós se preparar Como eu estou transmitindo Para os irmãos É primeiro Vem para mim a palavra Primeiro Deus está me coxando Né irmãos Glórias E muitas pessoas Às vezes dizem É aquele irmão Pegou para mim Porque Deus falou com ele Através do pecado dele Ele fica falando Eu nem conheço o irmão Não sei o que o irmão está passando Não sei se o irmão almoçou Ou se tomou café Se bebeu Não sei Mas Deus sabe Meu irmão Glórias E muitas vezes A pessoa Mas foi lá Que Foi lá Foi lá